Bom, um dos assuntos mais falados em Limeira nas últimas semanas é a respeito do fornecimento de água, porque em alguns bairros a água tem faltado e em outros a vazão está menor. Nós fomos conversar com a BRK para saber o que está acontecendo em Limeira e o diretor de operações da concessionária, Rodrigo Dias, falou com nossa equipe. Bom, recentemente a BRK divulgou a informação que o alto consumo de água aqui em Limeira, aliado à estiagem, à falta de chuva, comprometem o abastecimento. E a primeira pergunta é nesse sentido. Como estão os reservatórios de água aqui na cidade de Limeira? Eles têm capacidade para continuar abastecendo a cidade? Por quanto tempo, caso essa situação, ou seja, a falta de chuva e o alto consumo de água continuem, por quanto tempo os reservatórios conseguem continuar atendendo a população de Limeira? Bom, Denis, sobre os reservatórios que abastecem a cidade, o que eu posso te dizer é que o Rio Jaguari, que hoje abastece, a gente utiliza a água dele cinco dias por semana, ele está com uma vazão de aproximadamente 3 mil litros por segundo e a gente faz a captação de 930. Então não há risco de a gente ficar sem água no momento. Ribeirão do Pinhal a gente utiliza dois dias, também até o momento a gente não tem nenhum problema aí que mire aí um desabastecimento geral, racionamento, coisa do tipo. O problema maior está no consumo de água da cidade, que o limerense hoje está consumindo 176 litros de água por dia, quando com 110 litros já seria o suficiente. Então a gente está apelando aí para o uso consciente da água, que pode ser diminuindo um minuto no banho, usando o balde para lavar a casa, usando a máquina de lavar uma vez por semana só, enfim, fechando a torneira quando escova o dente, todas essas ações já nos ajudam muito. Bom, e embora a questão da chuva o ser humano ainda não consegue resolver, do outro lado é possível controlar o consumo. E eu queria saber da BRK quais são as orientações para a população referente ao consumo de água nesse período de estiagem. O que a população deve evitar? Como que a população pode contribuir com esse período para que todos tenham água em casa? Na sua primeira pergunta sobre os reservatórios da cidade, eu falei sobre os rios que abastecem a cidade. E quando a gente soltou o comunicado falando que poderia ter uma oscilação no abastecimento de alguns pontos, era sobre os reservatórios da cidade de água tratada. Então nos pontos mais distantes da ETA e mais alto, como Nossa Senhora das Dores, Limerense, Jardim do Lago, toda essa região mais distante aqui do Parque Porto, é a região que vai receber água por último. E é onde pode ter oscilação pontualmente. Bom, e para finalizar, eu queria saber se a BRK, alinhada com o Poder Público, estuda algum tipo de fiscalização para combater o desperdício de água na cidade. Por exemplo, pessoas que lavam carros, lavam calçadas ou outra forma de desperdício de água nesse período de estiagem. Tem alguma previsão de fiscalização nesse sentido? Quanto a uma autuação por parte do Poder Concedente, no momento ainda não foi vislumbrado. Se porventura essa estiagem aumentar e a gente tiver algum risco de abastecimento, aí sim a gente vai conversar com o Poder Concedente e pedir alguma forma de autuação. Bom, está aí a explicação do diretor de operações da BRK Concessionária, que é responsável por administrar o fornecimento e o tratamento de água aqui em Nimeira. Denis Martins, para o Rápido no Ar.